Olá, amados rapazes, o Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal novo, você sempre é e sempre será bem-vindo aqui. E você, acredita em profecia? Você acredita em profetas? Como é que você se relaciona com isso? Bom, nós estamos aqui postando várias profecias já há muito tempo e também, quando a gente consegue, a gente posta vídeos como o de hoje, mostrando o que aconteceu e para você aí definir, você julgar se tem a ver com aquilo que foi falado. Por que eu falo assim? Porque eu estou aqui apresentando para você o conteúdo e você tem o direito de julgar a profecia, né? Afinal, se não tiver canais para trazer para você este conteúdo, como você vai saber o que está sendo dito? Ah, no canal da pessoa. Talvez não. Então, eis-me aqui, né? Envia-me a mim, Senhor. E aí você pode, aqui, através do canal, ficar aí sabendo do que está sendo falado. Estou parecendo o Cascão, o Cebolinha, sei lá, eu quem. Esse cabelo desse... Não, é o Cebol... Não, lembro mais. Cascão, não toma banho. Eu tomo, poxa. Tudo bem que eu tomei faz uns cinco dias, sábado atrás, sei lá. Brincadeira, gente. Amados, bora então para esse vídeo? Eu quero mostrar para você, antes de ir para esse vídeo, na verdade, vamos para o vídeo. No final, vou mostrar o que aconteceu para você definir se isso tem a ver com o vídeo que eu vou mostrar agora para você do apóstolo Reginaldo Rolim, ou não, se é coisa da minha cabeça. Anderson, você é muito imaginativo. Então, você pode julgar a profecia, tá bom? Amados, tem produtinho novo na nossa loja também, além daquela forminha espetacular de silicone, que você não suja mais a fritadeira elétrica. Você que tem aí, até mostrei um vídeo, eu tenho aqui, a forminha é maravilhosa. Você evita, não tem contato com o teflon e não suja a fritadeira. Aí você só lava a forminha que é de silicone e reutiliza tranquilamente. Agora nós temos este produtinho. Dá uma olhada nisso aqui. Essa escova elétrica está salvando meus dias. Eu nunca mais tive que me esforçar na limpeza de casa. Ela vem acompanhada com outras cinco cabeças de escova e limpa até as superfícies mais difíceis. Garanta já a sua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fatos. Eu não consigo entender e nem aceito, eu não aceito, de maneira, hipótese alguma, que se diga que alguém que tenha maldade em seu coração, crueldade contra uma nação, essa pessoa morrendo, ela vai para o céu. Eu não acredito. Alguém pode dizer, olhe, todo tipo de ofensa é perdoada, mas a blasfema contra o Espírito Santo de Deus não é perdoada. Uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que blasfema de Deus, blasfemando o seu povo. Lembra de Paulo, no caminho de Damasco? Ele vê um resplendor de um grande estômago. Ele cai cego do cavalo e ele ouve uma voz. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele responde claramente e diz. Quem é? Eu estou falando com quem? E o Senhor diz. Paulo, sou eu a quem tu me persegues. Eu, Jesus, a quem tu me persegues. Não, mas eu não persigo o Senhor. Então o Senhor diz. Persegue sim, Paulo. Perseguindo o meu povo, a minha igreja, você está me perseguindo. Quando a palavra de Líder de Números, 22, se não me salva a memória, diz que a nação que abençoar Israel será abençoada, mas a nação que amaldiçoar Israel, isso é Bíblia, será amaldiçoada. Venezuela, o seu líder não respeita Israel. Brasil, o seu líder não respeita Israel. E eu estou falando de escrituras sagradas. Não posso mudar, não se pode mudar e nem quero mudar, porque é o que me rege. É o que rege todos os cristãos da terra. A nação que abençoa Israel, você vê que os Estados Unidos é uma nação a maior potência mundialmente desenvolvimento, sócio-educativo, criatividade na ciência, sabe? Nas criações, na riqueza, é os Estados Unidos. E nenhum dos seus presidentes, nenhum dos seus presidentes, até hoje, tentou ficar contra Israel. Nenhum. Porque são altamente inteligentes. Ele pode ser de esquerda, como o Biden, mas ele não ficou contra Israel. Não ficou. Ele sempre mostrou que estava pronto para ajudar Israel. O que eu vi no sonho que Deus me deu, a morte de três presidentes, três líderes, ou seja, presidente ou ditador, mas é como se fosse presidente. Três presidentes ou três líderes. Isso vai acontecer. E eu não vejo possibilidade de não acontecer. É no globo terrestre, em diversos países. Não me foi dado o país e nem o presidente. Mas quando o primeiro descer, o segundo fico preocupado. Foi o que eu disse, eu não vou mudar. O segundo fico preocupado, porque vão saber para onde é que vai. Os jornais e telejornais, nós iremos dormir nesse momento, um momento desse qualquer, hoje, amanhã ou depois. Nós iremos dormir, não sei quanto tempo, mas vai dizer, morreu o presidente. E aí, pode ter certeza que depois da primeira morte, dá volta a mais dois. Serão três que vai descer a sepultura. Isso não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Nós estamos em uma logística, posso dizer, espiritual. Os castelos de faraó vão ser visitados. Não tem como. Vocês vão dormir, gente, hoje ou amanhã ou depois. Conta aí que eu sei quem é o Deus que eu sigo. Os jornais vão dizer, morreu uma grande autoridade. Os castelos de faraó. Se tem uma autoridade no mundo todo, estou falando do globo terrestre, que se sente intocável, qualquer, ou seja, de qualquer país do mundo, que se sinta intocável, ele vai morrer de uma hora para a outra. Descreva o que eu estou dizendo. Seja ele qualquer autoridade, presidente, ou autoridade muito importante, que exerce qualquer cargo muito importante no governo, que é muito importante que se ache intocável. Isso em qualquer país do mundo. Você lembra de Saddam Hussein? Você lembra de Saddam Hussein, presidente do Iraque? Intocável foi embora. Outros foram embora. E chegou a hora, nesse exato momento, chegou a hora, de Deus tocar. Muitas pessoas profetizaram muitas coisas. Eu nunca vim aqui profetizar. E outra coisa, eu não estou profetizando. Não estou profetizando. Eu estou afirmando através de um sonho que eu tive. Estou afirmando através de um sonho. Eu tenho tanta crença nos meus sonhos que eu não tenho dúvida que os mesmos são reais. Eu não tenho dúvida de uma nele possa ouvir. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Três presidentes ou três líderes vão descer a sepultura. Desce um. Quando descer um, o segundo fique logo atento porque não vai para um bom lugar, não. Para o céu é que não vai. Isso aí, mas como é que você pode dizer isso? Eu digo porque eu tive um sonho. Tá? Se você está condizente com o que Deus quer e você morre, você tem certeza que vai para o céu. Mas se você não está condizente com o que Deus quer, você morre, você está começando a querer infartar, aí você tem medo porque sabe que se morrer vai para o inferno. porque você está fazendo coisa errada. Essa é a lógica de qualquer cristão, de qualquer ser humano. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem quietos. Deus está morrendo os quatro cantos. Bom, tá aí. Você viu o que o apóstolo falou, né? E referente a isso, nós temos aquele líder. Líder barra terrori. Não posso nem falar esse nome aqui, senão dá problema no vídeo. Mas aquele líder que é um líder político, tanto que estava numa cerimônia política, com este aqui. Sabe quem que é este aqui? Olha só a fotinho dele aqui. Este é este. Eu estou na frente da foto, né? Não, não estou. Este é este aqui, né? É o... Aquele... Aquele ex... Ex não, é o... Como que é? É o reserva do presidente? Como que fala? Vice. Vice-presidente. Jesus Cristo, hein? Ele é o vice-presidente da nossa nação. E olha onde ele estava, né? Então, a foto de Alckmin em cerimônia com líder. Líder que foi chamado lá para o partido de baixo. Do Hamas viraliza na web, né? Aí Alckmin e o Ronaldinho Gaúcho da política... É o Ronaldinho Gaúcho da política. Só rolê aleatório, disse internauta. Filho do ex-presidente Bolsonaro, fizeram críticas. Lógico, né? Um dia de quipá. No outro, colado com o Hamas e resbolar. Ou seja, um dia ele foi lá para Israel, né? Colocou um quipá. E o outro, ele foi lá para... E aí, o que aconteceu? Isso aqui é um absurdo, né? Olha o pessoal. Bom, esse aqui, esse que está circulado do lado direito aqui, né? Da sua tela aí, é o líder do Hamas aí. E logo após esta reunião, logo após esta reunião, ele saiu daí e foi chamado para andar de baixo, né? Líder político aí, né? E terror, né? E ele foi chamado aí para andar de baixo. A sorte de Alckmin... Esse povo, eles são muito criativos. A sorte de Alckmin foi não ter aceitado o convite do líder do Hamas para aquele happy hour explosivo de bom. Deixa eu ficar quieto. Rapaz, o Alckmin está no Irã para a posse do novo presidente num evento que reuniu. Olha só quem estava lá. E olha só, o vice-presidente fazendo o quê com esse povo? Ah, lembrei, né? Quem governa o nosso país. Quem é o presidente? Ele é o vice, né? Ele tem que fazer aliança com o povo da estirpe do presidente, né? Olha lá. Inclusive, líderes dos movimentos terroristas como Jihad Islâmica, o Hezbollah e o Hamas. E aí, chamaram para andar de baixo o líder do Hamas e o Alckmin lá. Aí eu não vou ler o resto, né? Meu Deus. Deixa eu ficar quieto, ó. Liga do terror, da esquerda para a direita. Segundo, do Brasil. Liga do... Liga do... Verdade. Eu vou ver aqui na foto, ó. Líder da Sheikha Islâmica. Tudo grupo terrorista, gente. Abdul Salam, porta-voz do Hosts. Esses são aqueles piratas que ficam no meio do mar roubando, matando e fazendo um monte de coisa, né? São terroristas também. Naim, não sei lá eu quem, porta-voz do Hezbollah e Ismael, líder desse que foi chamado para andar de baixo. É mole. Amados, então, o que eu quero dizer para você? Logo após aí o apóstolo falar isso, dar essa notícia, né? Para falar, dar essa profecia. Este que é um líder político, tanto que estava no evento político, mas lá, desses bandidos, é tudo líder político. O que eu estou falando? Eu estou no Brasil. Então, deixa para lá. Esse líder, ditador, foi chamado, e olha, você viu o que o apóstolo falou? Na madrugada do que ele falou, ele foi aí, olha só. Então, e o que você acha? Qual a sua opinião sobre esse vídeo? O que você acha? Você cria em profecia? Você acredita que tem a ver com o que o apóstolo falou? Faltam mais dois, então, hein? Será que tem a ver? O que você pensa? Eu não vou dar a minha opinião, tá bom? Deixa você dar a sua opinião, deixa aí seu comentário. Seja educado e cristão, o seu comentário fica. Um forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo. Só tem, acho que, mais uns cinco ingressos para o dia oito, hein? Se não pegou, o seu já corre agora, hein? Um abraço, Deus abençoe.